Bom dia, rapaz, as pessoas estão me parando na rua perguntando por onde você anda e agora fico satisfeito que você está com a empresa aí, né? Conta aí, que empresa é essa? Graças a Deus consegui montar a empresa pequena no setor de limpeza então vendemos produtos de limpeza em geral e estamos caminhando devagarzinho para que possa melhorar para um melhor atendimento ao cliente, né? Então, vamos assim devagar, não precisa pressa e estamos aí, com fé em Deus, nós vamos chegar lá E uma pergunta que eu quero fazer ao senhor e à senhora Nós estamos aí em campanha para todo mundo usar máscaras Sim, senhor E a partir de hoje, o senhor governador vai multar até em R$35,00 quem não estiver com máscara Qual é a sua opinião, você que gosta muito de acompanhar a política e... entendeu? E... qual é a sua opinião sobre essa multa que será aplicada? A ideia é a nossa? A ideia é a nossa? A ideia é a nossa A ideia é a nossa Então, o que é que acontece? Eu acho certo a multa porque nós temos que fazer a parte nossa nós temos que fazer a nossa parte Eu estou com a máscara aqui, não estou usando ainda mas vou usar daqui a pouquinho, pode ficar tranquilo E cada um fazendo a sua parte essa pandemia vai passar logo, logo e com fé em Deus, estaremos todos normalizados dentro da cidade Tudo bem Muito bem E a senhora concorda plenamente em que temos que nos cuidar? Totalmente Cada um fazendo a sua parte em breve isso aí vai acontecer a história Muito bem Esse é o Neguinho que todo mundo conhece Obrigado Que era o da Casa da Sorte e agora a Casa da Sorte dele é outra Está aqui produtos de limpeza Neguinho 991-9754-20 Um abraço Neguinho Sucesso sempre Jornal, obrigada Jornal Tribuna Mineira Hoje, 20 de abril de 2020 Jornalista Levila Fetá